Olá, alunos e alunas, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de educação física. Essa é a aula de número 25. Vamos falar sobre corpo e saúde no contexto da cultura consumista. Eu sou o Andrei e eu quero te lembrar que você faça aquelas atividades obrigatórias lá no Google Classroom para que você tenha a sua presença computada. Vamos, então, iniciar com uma revisão dos conceitos que nós abordamos na aula anterior. Nós falamos sobre imagem corporal e atividade física. E aí, conceituamos a imagem corporal como as percepções, pensamentos e sentimentos de um indivíduo sobre sua forma física. Algumas imagens para ilustrar esse conceito e pensar sobre. Falamos ainda que as diferentes mídias, elas criam um ambiente de insatisfação nas pessoas com a sua forma física, para que, então, elas busquem esse modelo de corpo, esse padrão estético considerado o ideal. E aí, para tentar alcançar esse ideal, existem meios. Um deles é a atividade física, o exercício físico, mas também outros meios são possíveis aí na sociedade, sempre permeados pelo consumo. Isso é importante que vocês tenham em mente. E uma revisão ainda é essa ideia que vai expor muito bem a relação entre a imagem corporal e a atividade física. Me acompanhe. A prática de atividade física constitui um caminho possível para a aquisição deste corpo modelo de sucesso, na expectativa de uma eventual satisfação, bem-estar e prazer, tendo desta forma a relação direta com os elementos do corpo e imagem corporal. E aí, essa imagem aqui vai trazer muito bem essa reflexão relacionada às diferentes mídias, especificamente, há muitas mídias, alguns aplicativos relacionados às redes sociais. Vamos fazer, então, uma atividade. De que forma o corpo e a saúde podem estar relacionados no contexto da cultura consumista? Então, um tempo para vocês pensarem e responderem. Legenda Adriana Zanotto 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 Nesse assunto E terminamos então Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto